Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje vou compartilhar com vocês a minha retirada do mês na Kamikado porque agora eu faço parte do time Kamikado, eu sou uma Kamilover e vocês têm um benefício aí incrível que é o cupom de desconto 10% off em todas as compras na Kamikado, lembrando que ele só é validado nos produtos vendidos e entregues pela Kamikado, tá bom? E pra ativar também tem que acessar o aplicativo ou o site através do meu link personalizado que eu deixo pra vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, é a mesma regrinha da Renner, tá gente? Vocês conseguem ter o benefício do desconto, porém a Kamikado precisa entender que vocês estão indo, chegando até eles pela minha influência, pela minha indicação, então é só clicar nos links que eu deixo aqui tudo explicadinho pra vocês, tá? 10% off, gente, em todas as compras. E o legal da Kamikado também é que toda compra gera cashback, né? Então, além do cashback, dá pra usar o cupom de desconto também, tá? Dá pra usar aí os dois na mesma compra. Então, bora começar, gente? Ah, eu tô muito ansiosa, esse mês eu fiz escolhas belíssimas, modéstia à parte. Vou começar com essa saladeira, que era, assim, um item muito desejado por mim. É uma peça bem queridinha na Kamikado, inclusive, faz maior sucesso. Ela é em madeira, bem pesada, acássia. Vem descrito, né, que é uma saladeira. Dá pra usar como uma saladeira, vai ficar a coisa mais linda. Mas, assim, eu pensei numa fruteira, sabe? Na bancada, na cozinha. Gente, ela é maravilhosa, ela é bem pesada, uma coisa, assim, mais rústica, uma coisa, assim, meio farm, né? Gente, muito bonita, muito linda. E, assim, o valor, eu confesso pra vocês que eu achei que por ser de madeira, ser, assim, robusta, ia ser bem cara. E eu não achei, não, tá? Achei que o valor tá bem justo, é R$180, mas aí vocês podem jogar 10% off com o meu cupom, e se tiver cashback também, fica melhor ainda, tá? Mas ela é muito bonita, né? E é grande, olha a minha mão e olha o tamanho dela. Essas alças aqui, ai, não dá, é muito bonita, né? Eu acho linda. Eu vou colocando pra cá. Ó, tem também aqui uma tigela, tá dizendo que é o quê? Tigela. Ela é de vidro, e ela tem aqui como se fosse umas pitanguinhas, umas miçanguinhas, sabe? Uns pontinhos, olha a coisa linda. Ela é num tom meio esverdeado, pesadinha. Essa daqui tá com desconto, tá? R$40, e sim, pode jogar o ponto de desconto que vai aplicar também, porque não tem valor mínimo. Ah, isso é tudo. Olha que linda, pra fazer uma saladinha, assim, do dia a dia, né? Na semana, e fica um charme, né? Não é porque estamos na correria da semana que não vamos fazer uma mesa bem encosta. Eu achei bonita. O que mais? Vou pegar esse vaso que tá aqui do lado. Esse vaso, gente, era assim também. Sonho de consumo. Ele, infelizmente, acho que esgotou agora, tá? Teve uma alta demanda também, mas vai ter reposição. Eu vou deixar o link pra vocês. Ele é um vaso de vidro, é... âmbar, né? É muito lindo. Ele tem uma pegada, assim, mais vintage. Ai, gente, eu achei muito bonito. Ele é altinho, ó. Ele tem aqui uma... Não é nem textura, tá? Porque ele é liso por fora. Mas ele tem aqui umas divisórias que dão um efeito muito bonito. Olha isso. Ah, eu achei que tem, assim, uma coisa de casa aconchegante, de casa de vó, não sei. Mas eu fiquei fascinada com esse vaso e pasmem. R$119,00, eu acho. R$139,00, tá? R$20,00 aí a mais. R$139,99, gente. Esses dias eu comprei um vaso simplesinho em um outro site aí, hypado, por R$300,00 e pouco. Eu fiquei chocada, porque, assim, na Kamikado tem vasos muito mais bonitos e, assim, pela metade até menor, assim, o valor, sabe? Pela metade do valor. Então, vale muito a pena, tá? Esses itens de decoração na Kamikado tem o meu coração. Ó, tem também utilidades, assim, coisas miudinhas, tá? Por exemplo, essa luva que estava precisando muito pra pegar, né, assadeiras, manipular coisas ali no forno. Ela é bem estruturada, bem durinha, ó. Toda forrada por dentro. Gostei. Acho que não passa calor nenhum aqui, viu, gente? Gostei muito. E tem também esse auxílio aqui, né, pra você pegar uma bandeja aqui, com uma mão aqui na luva e outra aqui, né? Vou pegar a bandeja quente, a forma. Essa daqui tá sem valor, gente. Mas é também entre R$29,00 e R$40,00. Tem muita gente que fala que é impraticável, né? Que é impossível comprar na Kamikado, porque os valores são muito altos. Tem coisas, assim, com valores mais altos. Mas, gente... Entre R$29,00 e R$40,00, nessa qualidade, é difícil de achar, tá? Até em lojas mais populares. Esse bolzinho aqui, ó, R$40,00. A própria saladeira, né, por R$180,00, pela qualidade, pelo material. Eu confesso que, assim, a maioria dos produtos eu não acho caro, não. E aí, também peguei, ó, esse conjunto de pratos de sobremesa. Que é daquela linha que eu acho linda, mais rústica. Porto Brasil. Dessa marca Porto Brasil. E o nome dessa coleção é Liz. É uma coleção da Porto Brasil, exclusiva pra Kamikado. Olha que prato lindo. E eu fiquei surpresa pelo tamanho, tá? Olha minha mão. É um prato de sobremesa, gente. Achei grandinho até. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Aqui pra mim, pela iluminação, tá meio estouradinho. Mas tem uma flor aqui, gente. Coisa mais linda. Tem até uma textura. Tá vendo? Um raminho de flor bem delicado. E é um cinza clarinho. Tem essa pegada mais orgânica. Eu achei perfeito. Isso aqui pra fazer uma mesa posta, gente. Juro. É pra ficar muito lindo. É pra se apaixonar. E aí eu peguei seis. E dessa mesma linha tem o prato raso. Eu já tô de olho. Acho que eu vou pegar na minha próxima retirada. E o legal é que não é a mesma estampa. O prato raso. É um raminho de flor, assim, também super delicado. Mas é um tonzinho de amarelo mais claro, sabe? E aí fica muito legal. Porque você faz uma mesa ali não tão óbvia. É coordenando, mas não óbvio, né? Ah, eu achei muito lindo, gente. Muito, muito lindo. Qualidade é muito boa. Eu achei lindo. Eu acho que cada um custou R$29,99. Ou R$39,99. Uma coisa assim, tá? Vai aparecer aí pra vocês os prints com os valores. E em todo caso... Jesus amado! Tô tomando uma aguinha aqui. Descolou o porta-copa. Mas eu deixo todas as informações pra vocês, tá? O que mais, gente? Tem muita coisa. Esse mês tem muita coisa. Peguei um espremedor de limão. É... Da Homestyle. Toda vez que vocês encontrarem no site do aplicativo o produto escrito Homestyle, é a marca própria da Kamikado, tá, gente? Ó, é um espremedor de limão. Eu não sei que material que é. Deixa eu ver se tá escrito. Inox. É inox com liga de zinco. Ele é bem pesado. Gente, parece aqueles espremedores profissionais, sabe? De restaurante. Olha por dentro. Muito lindo, né? E esse banho aqui desse inox, gente, que coisa linda. E ele é grande. Porque o que tem aqui em casa, ele é pra aquele limão Taiti menorzinho. E a gente compra muito limão siciliano. E tem uns grandes, né? Mas graúdos. E aí não dá pra espremer. Quando eu encontrei esse daqui no site, eu não pensei duas vezes em colocar ele na minha lista da retirada. Então vai encaixar direitinho aqui o limão siciliano. E fora que é lindo. Essa peça, gente, essa é a minha escolha. Eu tô até emocionada. Ai, meu Deus. É uma boleira. Ó. Também é da marca própria. Até porque, né? Minhas escolhas têm que ser da marca própria. Da... Da Kamikado. Né? Porque só dessa forma vocês conseguem usar aí meu cupom. Ó. Tem aqui a cúpula. E o prato de madeira também. A cássia. É uma cássia mais clarinha, mas é a cássia também. Olha isso. Ai, gente. É muita riqueza, sabe? É muito lindo. Que charme que fica isso daqui. É... Na cozinha fica até um item de decoração, né? Imagina colocar um bolo aqui lindinho. Até um bolo de bolo. Bolo básico. Você coloca aqui. Já eleva, né? Apresentação. Ai, muito gracinha. Um vidro grosso. Aqui, essa parte de pegar. Mais redondinho também. Encaixa bem na mão, sabe? Dá firmeza. Eu amei. Tem também a versão dessa boleira com o pezinho. Que é também um charme. É muito, muito, muito linda. Só que eu já tenho essa base aqui com o pezinho de outra marca. Então, eu tava vendo pelas medidas. Vai dar pra usar nessa daqui, que é da Kamikado. E na outra que eu tenho também. Na minha retirada anterior, da Kamikado, eu escolhi alguns desses potes herméticos de acrílico. É todo transparente. E eu amei. Falei pra vocês que eu já tinha. Fica super bonitinho na cozinha, no armário, organizado. É legal que é todo transparente. Você consegue visualizar o que tem no pote. Quando tá acabando ali pra você repor. E eu não tinha desse tamanho aqui. Ele é mais retangular, né? E aí eu peguei três dele. Ó. Um, dois, três. E dá pra empilhar também, ó. Você aproveita espaço na cozinha. Peguei três dele. Mais três desse daqui, que é o médio. Isso aqui é vida. Gente, vida. Evita que você fica deixando ali aqueles restinhos, sabe? No pacote. Às vezes você usa metade do pacote e aí não sabe onde guardar. Ah, fica tudo ali com o pregador. Com a bagunça, né? Ó. Três desse. E três desse maior. Eu amo esse grande, que dá pra colocar arroz. Dá pra colocar cereal. Biscoitos, né? Ó. Então eu peguei mais três de cada. E eu tô viciada nesses potes, gente. Vai aparecer aí a imagem de cada um com o valor, tá? Ó. Valor desse. Aparecendo aí na tela. Que é o mais baixinho, retangular. Agora, o valor desse daqui, que é o do meio. E o valor desse daqui. Tem algum deles que tava indisponível, tá, gente? Mas é assim. Fica indisponível, depois volta. Então fiquem de olho, tá? E aqui o valor desse daqui. Certo? Então tenho agora bastante potes para organizar o meu armário. Tô ficando sem espaço já. Tô sendo engolida aqui por tanta coisa. Ah, eu queria isso aqui, ó. Que esgotou também, tá, gente? No site. São eucaliptos desidratados. São naturais, mas é desidratado. Pra colocar nesse vaso aqui. Nesse vaso âmbar. Não vai ficar lindo? Lindo demais. Tem arranjos, tá? Tem plantas secas também, hidratadas na Kamikado. Tem de tudo, né? Peguei também esse jogo americano. Que eu já tenho o caminho de mesa dessa linha, dessa mesma cor. Tenho também o kit de guardanapo. Eu usei no Natal, inclusive. Lindo, né? Porque é neutro. Aí você consegue combinar com outras cores. Outros elementos na mesa. E aí agora eu peguei o jogo. E ele é mais estruturadinho, ó. Ai, é tão bonito. Ele tem um vazadinho assim. Peguei seis. E pasmem. R$22,99. Sério. E é lindo, ó. Peguei seis. Muito bonito. É um tom de bege tão chique. Chique demais. Tá acabando. Prometo. Quem mais tem aqui? Capaz de ficar coisas ainda pro próximo vídeo. E eu não perceber. Ó, peguei esse daqui. Na verdade, esse aqui foi um presente. Porque eu fui... Quem me acompanha lá no Instagram, viu esse mês que eu fui convidada pra reinauguração de uma loja da Camicado aqui em São Paulo. E aí no final me presentearam com esse mimo aqui, que é uma duplinha de xícara. Sabe essa que é toda transparente e meio que vazadinha aqui, ó, na alça. Olha que linda. Muito bonitinha. E ela não é tão fininha não, tá? Porque geralmente essas canequinhas... Tem um nome, né? Eu esqueci agora. Mas essas canecas, elas têm... Elas são bem leve e fina, né? Essa não é essa mais grossinha. Eu gostei muito. Tem duas. Achei um charme. Tô com medo de quebrar. Temos o quê? Tem mais dois itens aqui pra acabar, pra finalizar. Olhem essa cesta de pães. Gente, que linda. E eu tô assim, impressionada pelo tamanho, porque eu achei que era o menor. Quando chegou a caixa e ela era desse tamanho, eu falei, Jesus! Pra mim é ótimo, né? Porque aqui em casa somos em quatro. Então você coloca quatro pães aqui e já deu metade da cesta, né? Eu gostei muito. Achei linda. Achei charmosa. Toda de palha aqui, né? Com esse trabalho aqui trançado. E aqui esse tecidinho de algodão. Acho que é um linho. Linho com algodão. Aí você pode remover pra lavar também. Ai, que lindeza, gente. Eu amei isso aqui. Muito bonito. E pra finalizar, tem aqui... Ai, não finalizar não. Lembrei de dois itens que tá ali no cantinho. Que é de Natal já. Sim, gente. Eles já lançaram a coleção de Natal. Eu amo isso. Nas marcas, quando lança a coleção com bastante antecedência. Porque você já consegue ali visualizar como é que vai ser sua decoração. Você já tem um norte, você já vai comprando. Porque próximo a data, né? Acho que começo de novembro já fica uma loucura, né, gente? Fica todo mundo desesperado. E você vai atrás, você não encontra. Então é legal comprar com calma. Você escolhe com mais cautela, mais cuidado. Porque às vezes na correria, você acaba escolhendo coisa que você nem queria. Você chega em casa e fala, por que eu comprei isso? Já me ocorreu, tá? Comprar, assim, adornos, enfeitos de Natal. E eu não... Na pressa. Porque a loja fica cheia. Aquela loucura. A medo de esgotar. E aí você chega em casa e fala, por que eu escolhi como é que eu vou usar isso? Então é legal comprar com antecedência. Mas, ó, antes de mostrar os enfeitinhos de Natal, eu escolhi essa almofada. Também, assim, bem retangular. Ela é de... Isso aqui é um crochê? Tricô? Não sei. Mas é pra cama. Ai, muito linda. Deixa eu ver se tá com valor, gente. Não tá com valor essa daqui. Mas é um tricôzinho, tá? Off white. Bonita, né? Mais alongadinha. Eu amo cama cheia de travesseiro, de almofada, de tudo, de puff. Então, essa daqui vai ficar lindona lá na minha cama. Deixa eu pegar os itens de Natal pra mostrar. Preparadas para uma dose extra de fofura? Ai, gente. Essas casinhas. Elas são de porcelana. Tem várias cores, tá? Mas eu fui mais pra essa off, porque eu tô sentindo que esse ano a decoração vai ser assim, mais neutra. Ano passado foi no vermelho, no dourado, no verde, no clássico. Esse ano acho que eu vou assim pro branco, pro bege, que eu também acho muito lindo. Essa casinha linda que, assim, já é maravilhosa, né? Tem uns vazados aqui de estrelinha no teto, tem as janelinhas vazadas. E aí, vem a magia. Dá pra ver? Ela acende a luzinha. E o que é legal é que não vai dar pra ver, né? Mas quando a luz tá baixinha, esse vazado aqui da estrela reflete na parede, no teto. Ah, gente, não dá. Juro. Tem várias cores, tem casinha com acabamento de madeira, resina. Eu escolhi essa de porcelana pra colocar na decoração, né? Ainda não pensei direitinho, mas se eu colocar em cima de algum móvel ia ficar muito bonito. Peguei essa daqui também. Essa tem chaminelta também, né? Mas tem esses pinheirinhos, os nevados na frente e a portinha aberta. Vocês conseguem ver? Vou ficar paradinha aqui, ó. Ah, ela também acende a luz, tá? Não, os itens de Natal, gente. Decoração de Natal da Kamikaze são muito, assim, diferentes. Juro pra vocês, um bom gosto e uma qualidade. Eu tô dordinha. Mês que vem eu vou focar bastante na minha próxima retirada. Vou focar bastante em itens do Natal, porque aí eu já garanto, né? A decoração aqui em casa. Olha isso. Eu vou diminuir uma luz aqui pra vocês verem. Olha a magia do Natal, gente. Que linda! Agora dá pra ver bem. Não dá, né? Eu amo Natal. Por isso que eu fico assim, bestinha. Sou pior que criança. Olha. E aí, essa estrelinha fica refletindo. Eu não sei como fazer aqui, mas enfim. Ela reflete na parede. Muito amor, né? Essas foram as minhas escolhas. Minha retirada do mês na Kamikado. Aproveitem muito o meu cupom de desconto, que é o Isabel Cruz. Lembrando que pra ter esse 10%, tem que acessar o aplicativo ou site através dos meus links personalizados que eu deixo pra vocês aqui, tá? Na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar e já vai direcionar. E vocês arrasam. Arrasem. Agora eu vou arrumar toda essa bagunça. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Já é Natal? Ah! Jingle bells! Tchau. Tchau. Tchau.